Bom dia, pessoal! Isso aqui é um vídeo bem rapidinho, só pra eu mostrar a bruxa pra vocês. Quem não sabe, quem não acompanha meus vídeos antigos de faxina, eu chamo aquele mope... Muitas pessoas aqui no Rio Grande do Sul chamam aquele mope de cabelinho, que parece uma peruca, sabe? De bruxa. Hoje em dia, acho que até não mais tanto, né? Mas bem antigamente, porque eu sou bem lá de antigamente, né? Tipo, sei lá, uns 20, 25 anos atrás, aqui no Rio Grande do Sul só se chamava isso de bruxa. Então, eu chamo de bruxa e já mostrei em alguns vídeos que eu uso aquilo, eu acho a coisa mais prática do mundo. Posso deixar alguns vídeos sobre faxina aqui embaixo. E algumas pessoas comentaram, na época, né? Que compraram e que não torce direito e que solta pelinho. Então, sim, realmente isso acontece. Eu tô filmando hoje porque eu vou trocar, mais ou menos a cada quatro meses eu troco. A gente troca só aquela ponta do cabelinho e eu troquei a minha agora. Então, eu vou mostrar pra vocês como fica. Realmente, assim, umas quatro vezes, mais ou menos, que usa as primeiras vezes, quando troca, é ruim. Ele não molha direito, ele não torce direito. A gente tem que apertar bem, né? Naquele cestinho. Eu só uso aquele bem manual. Tem com baldinho que torce sozinho. Tem vários modelos. O meu é o mais simples de todos, aquele bem manual. Daí, ele não seca muito bem. Aí, nas primeiras vezes, ele solta um pouco de pelinho no chão. Realmente, isso acontece. Mas é só nas primeiras vezes. Isso que eu queria mostrar pra vocês. Pra mim, também acontece. Mas, depois de umas quatro vezes de uso, o tecido já fica melhor e daí funciona super bem. Então, não desistam. A bruxa é muito, muito prática. Pra quem tem animais de estimação, passar o aspirador de pó e depois passar a bruxa, é muito prático. Mas, realmente, no começo, nas primeiras vezes, os pelinhos ficam assim. Então, aqui, ó, tá novo. O pelinho fica muito fofo, sabe? Fica muito... Eu não sei explicar, mas, realmente, não absorve direito. Daí, ó, enfia no balde. Olha, não afunda. Tá vendo que tem um monte boiando? Demora um pouco até molhar bem. Ó, ele tá molhado, mas a gente vê que fica um tecido meio fofo, meio solto. É diferente. Depois fica diferente. E daí, vai torcer. O meu é dessa, assim, de cestinha, ó. E daí, eu dou uma girada. Eu sempre dou uma girada, porque eu acho que torce melhor. E daí, tem que empurrar. Empurrar bastante. No caso, aqui, eu tô segurando o celular, não consigo empurrar direito, né? Daí, vai girando e vai empurrando. Mas, olha como fica. É diferente. E daí, vai passando no chão. Às vezes, ele solta aqui, nem dá pra ver, né? Lá no laminado, que era escuro, da casa antiga, dá pra ver um pouco melhor. Mas, ele solta um pouco de cabelinho. Mas, não se preocupem. Ele vai parar. Isso aqui, nem é sujeiro. Isso aqui, é o lascadinho, ó. Lembra do vídeo de... Que eu fiz sobre os cuidados pra alugar apartamento? Que esse piso tá todo detonado. Posso deixar aqui embaixo, no box de informações também. Isso aqui é picado, ó. No vídeo, eu acho que não vai dar pra ver. Mas, o chão também acaba ficando bem mais molhado, nas primeiras vezes. Justamente, porque não torce tão bem. Mas, calma, calma. Eu juro, eu juro pra vocês, que depois de algumas vezes que usar, vai ficar normal e vai torcer bem melhor. E outra coisa que eu queria mostrar pra vocês, que nem aqui, ó. Nem tudo tira, né? Eu já falei que o sequito, pra quem tem gatos, assim, remelentinho, como é o persa, não é tão bom. Porque ele simplesmente não tira essas remelinhas, assim, que caem no chão. Então, o que eu faço com a bruxa? Ela tem esse modelinho aqui, né? Mais simples que eu tenho. Tem esse plástico aqui, ó. Onde prende. Então, eu viro o plástico, assim, com o biquinho pra baixo. Vocês estão vendo ali a remelinha, né? E daí, eu raspo a pontinha do plástico na remelinha. Ó, já saiu. E depois, eu enxago, ponho ele dentro do balde, né? Pra limpar. Super prático. Ou, se não, às vezes, eu pego e piso, assim, vamos dizer, tem uma remelinha ali. Faz de conta. Aí, eu ponho a pontinha, assim, do coisa em cima e faço assim, ó. Ó, eu com meu tênis de... Ó, o estado que eu fico em casa, né? Tênis pra em casa. Daí, eu piso, assim, e faço assim, ó. Faço pressão em cima da remelinha. Outra dúvida que as pessoas têm, mas eu já falei naquele vídeo das 15 dicas de faxina. Eu vou deixar todos os links aqui. Se dá pra passar a bruxa sem passar o aspirador. Na minha opinião, não fica bom. Porque os pelos... Por causa dos pelos, né? E das pedrinhas também. Porque a pedrinha da areia dos gatos, quando ela umedece, ela vira aquele torrão e algumas pedrinhas se desfazem. Então, imagina ficar passando a bruxa molhada em cima das pedrinhas. Vai virar uma meleca, né? E os pelos, eles grudam em tudo. Eles grudam até na nossa roupa, né? Então, os pelos dos gatos vão se embolar com aqueles cabelinhos da bruxa e não vão sair. Não vai adiantar só mergulhar ela assim no balde. Sabe que os cabelinhos, os pelos, no caso, não vão se soltar dos cabelinhos. Então, o ideal é passar primeiro o aspirador e depois passar a bruxa. A bruxa substitui aquele rodo com pano ou vassoura que as pessoas enrolam o pano na ponta. Daí tem que ficar torcendo, daí tira o pano, enfia a mão no balde pra lavar o pano e torce o pano manualmente. Enrola o pano no rodo de novo. Gente, isso não se faz. A bruxa é muito mais prática. Então, a bruxa serve como isso, sabe? Pra substituir aquele rodo com o pano, a vassoura com o pano enrolado na ponta. Então, eu quis fazer esse vídeo só pra dar essa dica pra vocês. Que se realmente a pessoa achou no começo, ai, não torce, não molha direito ou solta fiapinho, calma. Usa mais algumas vezes que vai ficar bom. E não precisa trocar muito seguido. Pode ficar uns 4 meses com o mesmo paninho. Vai ver, né? Quando ele tá meio ruim já, assim, meio sujo demais. Mas uma coisa que eu costumo fazer é colocar de molho. Às vezes, não todas, agora não mais todas as vezes, né? Mas de vez em quando, depois que eu termino de usar, eu pego um balde e coloco um pouquinho, assim, só o suficiente pra cobrir os pelinhos de água no balde e coloco, que boa, água sanitária. Que boa é a marca, né? Água sanitária, bem forte no balde e deixo a bruxa de molho. Deixo lá várias horas de molho. Daí ela fica bem limpinha, fica bem branquinha, qualquer contaminação, coisa que possa ter, né? Vai dar uma boa limpada também. E dura um tempão. É muito, muito prático. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.